Música Mais que a luz do dia Muito mais que o amor Bem maior que o mundo Tua falta no meu coração Muito mais que o tempo Mais que a solidão Bem maior que a noite A saudade no meu coração E eis que você me aparece Parece que tudo mudou O seu riso contente Traduzindo de volta a emoção Do tempo que é mais que a alegria Do tempo que o tempo parou Lá no fundo do vento O meu coração se iluminou Muito mais que o vento Mais que a imensidão Bem maior que a vida Uma imagem no meu coração Mais que a melodia De uma canção A felicidade Ilumina o meu coração É que hoje você me aparece Parece que tudo mudou O seu riso contente Traduzindo de volta a emoção Do tempo que é mais que a alegria Do tempo que o tempo parou Lá no fundo do vento O meu coração se iluminou É que hoje você me aparece Parece que tudo mudou O seu riso contente Traduzindo de volta a emoção Do tempo que é mais que a alegria Do tempo que o tempo parou Lá no fundo do vento O meu coração se iluminou Do tempo que o tempo parou E hoje você me aparece Parece que tudo mudou O seu riso contente Trazendo de volta a ilusão De um tempo que é mais que a alegria Do tempo que o tempo parou Lá no fundo do peito O meu coração se iluminou E hoje você me aparece Parece que tudo mudou O seu riso contente Trazendo de volta a ilusão De um tempo que a alegria Do tempo que o tempo parou Lá no fundo do peito O meu coração se iluminou Lá no fundo do peito Legenda Adriana Zanotto